Música Salve rapaziada, como vocês estão? Aqui é o Sensei, estamos aqui em mais um dia de PVP Vamos tentar usar nosso Saga aí com o Shura, hoje tentar fazer o famoso PVP em dois tours aqui no último dia do PVP do mês Para quem não subiu de gêmeos, parabéns, estamos no mesmo barco porque eu também não joguei muito PVP esse mês Pegamos nosso primeiro adversário aqui Bom, a Febre agora é que não é de gêmeos, então temos que extrair ele de alguma forma, de alguma maneira Que eu não faço ideia de como eu vou fazer, eu tenho que ir para a Bruxa, a Bruxa eu estou upando ela Eu não vou usar essa compra, essa compra aqui do boss eu já fiz, tanto que está até na ordem errada aqui já Porque eu arrumei os Cosmos Já que nós problemas aqui no regime, eu sou bonico aqui no regime, só para garantir de não ter problema com ele E ele não tem, ele vem de Shaka Vou botar aqui o PVP, é o primeiro time Aqui eu tenho duas variáveis, em colocar o Shiryu aqui no meio ou o Shura, mas vai o Shura hoje Olha o Máscara da Morte ali Quando é que não vai viver? Ele vai usar o Shakai para silenciar O problema é quem ele silenciar, né? Silenciar o Kiki já fodeu tudo aí Vamos silenciar ninguém, né? Guarda pro Saga Acho que ela guarda pro Saga Não, silenciou Tá Tá pra usar ali ainda Dá um tapa aqui no Saga Isso aqui não vai... Vai dar dois turnos pro Milo Rapaz Vamos usar o nosso Shura e o Saga A ideia vai ter que esconder o Saga aqui pra gente conseguir fazer limpa nele Onde o ataque sagado ele tem? Ah O mesmo que a gente tem, sem a menos que ele Sei que muita gente vai falar Ah, mas tá com muito ataque e pouca velocidade Eu sei, Jogue, eu sei Eu tenho que tirar os Cosmos daqui, ó Tenho que arrumar esses dois Cosmos aqui, ó Dele que só tem ataque cósmico É que ainda não vê ataque cósmico e velocidade Então, né, a gente se contenta com o que tem Esse Milo aí é perigoso, hein? Esse Milo aí é perigoso, hein, rapaz Ok, vamos esconder nosso menino aqui Quais são as nossas possibilidades? Ele vai silenciar a Luna O Saga dele vai bater Vai recuperar a vida e vai matar alguém Acho que vai matar o Shura, possivelmente Eu devia ter deixado a Saori mais apta que a Luna Ou a Luna mais lenta que a Saori Ah, olha só Que pena, hein, jovem Você deveria ter silenciado a Luna Mas ele vai dar dois segundos pro Saga Eu entendi a estratégia dele Ele vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer Olha lá, dois segundos pro Saga Falei? Só que o Saga dele tá Não vai estar escondido agora, né? É, meu jovem Será? Lá foi seu Mascar da Morte E lá foi seu Saga Briga de Saga É por isso que eu gosto de meu Saga, rapaziada Beleza, pegamos mais um adversário aqui Vamos ver o que ele vai usar Vamos deixar aí nossa mesma comp Não vamos mudar E vou banir aqui o Kenner's Gêmeos Não tem outro pra banir E ele não tem Da hora Da hora Beleza, depois de 10 anos O cara começou aqui Cara, o time do cara O Mu junto com o Com o Shun A parte boa é que a gente vai poder fazer a festa, né? A gente vem com o Shura Precisa dar um tapinha A gente já bate com o nosso Saga Eu acho que ele vai Com certeza ele vai defender o Mu Falei Ele coloca aqui pra defender o Mu E Na hora que eu estourar as barreiras aqui Ele não vai tomar dano Na hora que eu atacar ele Isso é ruim, hein? Se eu bater aqui nas duas barreiras dele Isso vai ser muito ruim Tá, vamos ver aí Ok Eu acho que ele vai querer absorver mais dano ainda Posso estar errado Posso estar muito errado Mas eu acho que ele vai explodir Eu espero que ele coloque mais uma barreira aí Pra gente levar ele Vamos ver se ele vai explodir Colocou uma barreira Mais uma barreira Mais uma barreira, amigo Boa A gente tem a Olha, eu falei que ele ia colocar ali do Shura A gente Tenta levar o Shura agora Ok O Shura morreu E agora O Mu morre Olha só, cara Mente de dragão Que pena que você não conseguiu matar, hein, amigo Que pena que minha Shura taca primeiro Que pena, hein, amigo Deixa eu ver Eu vou esconder ele Mas não vai adiantar nada Mas eu esconder ele Ele vai explodir Vai matar todo mundo agora E vai sobrar só o Saga Cara, o Mu é muito God O Mu é muito bom Pena é que Ele vai separar o meu Saga Morreu quase todo mundo Possível estar de livre dos mortos Então ele sobreviveu Colocou uma barreirinha ali Não vai ajudar muito Ah, ele escondeu Não vai adiantar muito não Ter escondido ali, viu Infelizmente Tem uma notícia de partidar Porque Se o Shura morrer O Shura morrer A Luna morrer E vai sobrar só o seu Mu, meu brother Ah, olha só Ele tá de Também tava De Leite de dragão 400 mil Morreu Beleza Mais um PVPzinho aqui Maroto O cara veio de Aprodite Será que ele veio de Aprodite Com o reparo Não faço ideia, hein Vamos tirar aqui O famoso Canino de Gêmeos Canino de Gêmeos Ok, também tirou o Canino E... Dale Bora Ok Começamos aqui A bruxa dele vai depois do Saga É, isso é um pouco ruim, hein Mas beleza Deixa eu dar um tapo aqui Quer dizer, a bruxa dele tá depois da... Da Saori Ah, que bom Não silenciou o Saga GG PVP em 2 turnos Só se o Milo ganha 3 turnos Aí fodeu Adoro PVP assim PVP rápido em 2 turnos Acabou o jogo Scarlet Cyclo Ih, caralho Ele deu... Quase, hein Quase E se rendeu GG Ok, pegamos mais um... Mais um PVP aqui Mais umas duas vitórias aí A gente sobe de rank E nossa meta tá batida Tô nem vergonha na cara de tá falando isso, né, véi Ó, caiu contra a Platina God Ó, o Dokuzinho de Libra, viado, ó Milo, Shaka, Ares, Dokuzinho de Libra Ahm... Ahm... Não sei quem esse corno vai silenciar Tem uma das duas minhas aqui pro nosso Shura Que vai atacar primeiro que o... Que o Shaka dele Tô certeza que ele vai no... No nosso Saga É só uma burro, né Tipo, possivelmente vai sobrar aí um ponto de energia aqui Eu poderia dar um revivio ali Pronto Já vai de base aí, meu amigo Silenciou É, não é muito bom não Porque eu vou ficar sem dois stuns E se dá pro Shaka, mas beleza Dá um tapinho aqui Ó, vem o Milão Ó, vai o Poseidon agora Fazendo combo errado Agora sim Tá, vamos ver Shura Milo Ainda não tá ali com... Com reparo Mas eu acho que vai ativar o reparo agora, hein, cara Esse Doku aí de reparo vai ser chato, hein Morreu o Milo Eu acho Morreu não Quase morreu Morreu o Milo Ele deu dois stuns pro Doku, com certeza Ele vai destacar o quarto agora Falei E agora ele vai citar os dragões Nossa senhora Quase matou todo mundo Ok, deixa eu esconder aqui o Saga Dois stuns pro Saga Ele vai atacar Infelizmente vou ter que matar o pobrezinho ali do meu... Do meu Poseidon Não tenho o que fazer Foi muito bom pra você não trabalhar com você, mas... Infelizmente, meu amigo... Não tenho muito o que fazer, cara Não tenho como te salvar, não Sauri foi de base Aqui é o seguinte Eu vou dar uma paulada nele Caralho, foda aqui Ai, já perdeu... Já perdeu o vínculo Já perdeu o vínculo, meu parceiro Tchau, vai de base Olha só o Dente de Dragão E GG O que? O cara não morreu? Como assim, cara? Se não tinha morrido? Agora morreu Beleza, rapaziada Mais uma vitória aqui A gente concluiu nossa missão aí Nossa missão digna de subir de rank Deixa eu ver Deixa eu ver Tirar aqui o Cannon Gêmeos Ih, tem uma galinha ali, ó Dale Ok Deixa eu voltar pra cá Volta, 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 volta Aí, beleza Vamos ver nossas possibilidades O cara tem o Paraya Chique, mano Quantos ataques que esse areia-chique dele tem? 8.000 Eita, cuzão Deixa eu bater, viu Esse areia-chique dele vai bater, hein Eu não vou gostar muito Eu não vou gostar muito não, né Que esse areia-chique dele vai bater, hein Escondeu a galinha Não acho uma boa ideia, mas beleza A parte boa é que o areia-chique ataca depois o Saga Então a gente tá bem safe Dá um tapa aqui Dá mais um tapa aqui Dá um tapa aqui com o Saga Beleza, ele vai se transformar aqui Vai acabar a energia dele Porque ele tá com o Kiki E com mais o Cosmo do Kiki aqui Ele fica com 3 pontos Fada do Pântano Não atacou Então ele possivelmente vai querer usar o Aiolus O problema, cara É se o Aiolus O Aiolus vai tirar Aqui, vai Vai ativar o buff da Athena Pra ele não morrer Mas o medo é se o Se o menino não ali matar, hein, cara Será que eu tenho que fazer esse bait? Vou pôr um escudo aqui Puta, não tenho energia Tá, vamos contar com a sorte Ele vai bater aqui Com certeza Ele vai bater no Shura Se ele bater no Shura não faz sentido ter com cada poça Ok O medo agora é o Doku Ok, o Doku não matou A gente Esconde ele Dá dois slinos pro Saga Dá um tapinha com a Saori Gerneja com o Kiki E manda pra ele GG Dá um tapa aqui Deixa eu ver quem que tá de Dente de Dragão aqui, né Pra não foder com a gente É o... É o... É o próprio... É o próprio Hades, tá de Dente de Dragão Pronto E aqui a gente tem o Aiolus Que a gente já pode mandar de base ele também Só que a gente tinha que mandar do Arashic, né Só que eu fui burro Será que o Arashic vai matar todo mundo? Mata porra nenhuma E ele ficou sem energia pra usar Todo mundo GG Morreu ali a galinha Dá um reviver aqui GG E com isso subimos o nosso rank aí no PVP Subimos Uma divisão Em... 20 minutos eu acho 20 minutos Menos de 20 minutos Não sei O tempo do vídeo aí foi o tempo que a gente subiu de divisão Uma divisão inteira Então é isso aí galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Desse corre que eu fiz aqui pra subir de rank Algo assim, né Muito bonito de se ver Mas eu prometo que nesse próximo mês agora Eu vou começar A me dedicar mais aí no rank E tentar pegar o lendário Como era um pouco mais antigamente, né E disputar os top rank Mesmo sendo free to player A gente... Dá pra pegar imortal Dá pra tentar pegar lendário Não é algo impossível E aí a partir do dia 3, né Que vai ser segunda-feira eu acho E eu vou começar a fazer a live de segunda a sexta No horário de noite Pegando umas 3 horas de PVP aqui Todos os dias Primeiro de segunda a sexta, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não fiz isso nesse vídeo, né E também não pedi pra se inscrever no canal Então se inscreve aí no canal E deixa o like, tá bom Tamo junto galera Até a próxima Se cuidem Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON